Vamos falar com Deus Deus único, Deus bendito, Deus eterno, glorioso, nesta hora eu quero te pedir, Senhor Começar a aclamar, ó Deus, pelo engrandecimento do teu nome Pela tua soberania, pela tua grandiosidade, meu Pai Eu quero declarar que verdadeiramente reconhecemos que o Senhor é Deus E que nenhuma folha cairá da árvore, Senhor, se tu não decretares que assim seja Se o Senhor não permitir tal, assim não acontecerá Tu tens, ó Deus, tudo na palma da tua mão Porque o teu poder, Senhor, não se pode medir Não se pode esquadrinhar, Deus E eu quero então te pedir, pelos que estão distantes, ó Deus Pelaqueles, Senhor, que estão em outros estados, outros países Por tantos que lá distantes, Senhor, Espanha, Senhor Distantes na França, Senhor E tantos outros países, na África, meu Pai Na Alemanha, Senhor Ó Deus, nos estados brasileiros, Senhor Nos Estados Unidos, Senhor Tantos acessos, milhares de acessos aos nossos sites Porque verdadeiramente o Senhor, meu Deus, tem feito uma obra Tem levado a tua palavra além das fronteiras Se não fosse a tua palavra, o Senhor não levaria, Deus Por isso, Pai querido, Santo e Poderoso Deus Nós te pedimos que estes que lá estão, distantes, sendo alcançados Que eles compreendam, ó Deus, o mover do teu Espírito Que eles compreendam a realidade desses últimos dias, Senhor Porque muitos estão dizendo, Senhor, que estamos no final dos tempos Muitos estão olhando para os terremotos Estão olhando para os maremotos, para os vendavais Estão olhando para os movimentos das nações Estão olhando para os sinais dos céus Muitos estão olhando para muitas coisas, Deus Mas quando o teu Espírito fala, Deus Eles dizem que não é assim, Senhor Ó Deus, descorti nos olhos o entendimento A compreensão deste povo que busca chamar-se pelo teu nome Esses que tem Bíblia, Senhor, mas cuja soberba os cega, Deus Como aqueles que um dia disseram, temos por pai Abraão Mas o Senhor disse, não, não é Abraão Não é o Deus de Abraão, vosso Deus Mas o diabo é que vocês têm por pai Senhor, por isso, nesta hora, sonda os corações sinceros, Deus Vê de aqueles que ainda que na obscuridade, Senhor Tenha a sua sinceridade para serem alcançados Porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Senhor Olha também aqui o teu povo, Senhor Vê aqueles que têm se esforçado, ó Deus Eu te peço, aqueles que têm dado do seu tempo, do seu dia, ó Deus Do brilho dos seus olhos sobre a tua palavra, ó Deus Da intimidade do seu quarto, ó Deus Tem falado ao teu Espírito, Senhor Ó Deus, sonda nesta hora esses que têm buscado a tua face Eu te peço, ó Deus, que as comportas do céu não sejam detidas, Senhor Que eles sejam robustecidos, corroborados, edificados e sobre-edificados Que sejam um assombro nas tuas mãos, ó Deus Que sejam verdadeiramente luseiros, sal da terra, luz do mundo Cidade edificada sobre o monte Que sejam vidas, tochas humanas, tições tiradas do fogo Com os quais o Senhor possa contar, Senhor Para fazer o notório teu nome sobre a terra Sobre os quadrantes da terra Que esses que têm buscado a tua face, Senhor Possam marcar por onde passarem Deixando o bom perfume de Jesus Cristo Acompanhado da tua espada afiada de dois gumes, Senhor E quanto àqueles que não têm despertado ainda, Senhor Não têm acordado Aqueles, ó Deus, que a igreja é apenas Mas se resume apenas nos dias de culto Eu te peço, desperta esses, Senhor Fala com eles na intimidade Diz, Senhor, que a sua caminhada não está sendo condizente Mostra pra eles, Senhor Que a igreja não se resume a um templo, Senhor Porque um dia muitos já disseram Templo do Senhor Templo do Senhor Templo do Senhor é este Mas o Senhor mostrou que não ficaria pedra sobre pedra Porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas O Senhor quer derramar e transbordar É o nosso próprio Espírito, Senhor Por isso, Deus vivo Sonda-nos nesta hora Veja, Deus, os que estão adormecidos Os que estão inertes, Deus Veja, Senhor Os que estão se deixando vencer pelo cansaço, Deus Renova-lhes as forças, Senhor Que possam trabalhar o dia a dia, Senhor Oito horas por dia Mas que estejam sempre prontos e renovados, Senhor Como diz a Escritura Os que confiam no Senhor Renovarão as suas forças E subirão com asas de águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fadigarão, Deus Senhor, não há privilegiados na Tua obra Senão aqueles que buscam a Tua face Glorifica o Teu nome, Senhor Ensina-nos a cada um, a Deus A buscar a Tua face A contemplar as Tuas pegadas E viver a Tua glória, Senhor Que cada um de nós ouça a palavra que diz Desperta, ó Tu que dormes Ressuscita-te dentre os mortos E Cristo te iluminará Deus, dá-nos a Tua direção em tudo, Senhor Dá-nos a Tua direção Só não nos manda, Senhor Eu Te suplico É pegar a espada E colocar de volta na bainha, Deus O Senhor não nos chamou Para retroceder nem para voltar, Deus Deus, daqui pra frente Seja pela vida ou seja pela morte Mas que uma geração veja Que houve valentes Que ainda ousaram morrer Pelo Teu Santo Nome E que o Teu Espírito Pegue este sangue Para aspergir Sobre os novos santos Da restauração, Senhor Ó Deus, que não hajam mais batismos Com água, Deus Mas com sangue, Deus Desperta esse gigante, Deus Sobretudo o gigante Que está dentro de cada um de nós, Senhor Retira, Senhor A capa de ovelha Porque somos imagem e semelhança Tua, leão da tribo de Judá, Senhor Tira a ilusão Que foi implantada nos corações, Senhor A falsa mansidão, Senhor Os mansos podem ser pacificadores, ó Deus Mas os conquistadores Bradam com rugido alto Que faz estremecer os adversários, Deus Dá-nos a unção da conquista, Deus Não a unção da conquista do dinheiro, Deus Mas a unção da conquista da valentia A unção da conquista das almas, Deus Precisamos ser exemplo no meio desta geração Profanada e corrompida, Senhor Mete os teus pés nas portas, Deus Rompe as comportas, Senhor E nós entraremos E se tem portas, ó Deus Que temos forças para derrubar Mostra-nos, ó Deus Pois quer seja pela vida Quer seja pela morte Ó Deus, instrui o teu povo Ensina o teu povo, Senhor Que não é glória viver neste mundo, Senhor A glória, Senhor É transpor os portais E ser recebido por ti Ouvindo a palavra que diz Vinde benditos de meu Pai Ó Deus, o verdadeiro obreiro É aquele que anseia ouvir essa frase Mas anseia ouvi-la hoje, Deus É assim que se faz os obreiros de amanhã Os que anseiam, ó Deus Por ti hoje, Senhor Os que contemplam aqueles que estão Debaixo do altar Com asas estendidas de águia, Senhor Contemplando a tua graça A tua formosura, Senhor Ó Deus, traz a visão do teu trono Sobre esta igreja Que o Senhor tem reunido neste lugar, Senhor Nós não queremos E eu não aceito ser apenas uma igreja, Deus Nós não queremos E eu não aceito, Senhor Ser um grupo de pessoas Sem ter o que fazer Um grupo de pessoas Que venha passear na igreja Que dê o seu tempo Quando não tem mais nada E mais importante pra fazer Senhor, suicida neste lugar Aqueles que te dão o primeiro lugar Aqueles que te dão a primazia Aqueles que buscam o teu reino E a tua justiça em primeiro lugar Suicita, Deus Porque não cessarei Até que os céus se abram, Deus Vai, Senhor Encontra, Deus Encontra o teu Espírito Dentro dos teus guerreiros, Senhor Encontra a tua pérola Dentro das almas e dos Espíritos Que o Senhor tem reunido deste lugar Vede, Senhor Que o teu trabalho não seja vão, Senhor Glorifica o teu nome, Deus Não há Deus Não há Deus além de ti Não há rocha como nosso Deus Nessa noite, Senhor Nessa hora que tu estás pisando Na terra dos mortais Sacode, Senhor Este dormente Sacode, Senhor Este cadáver Afatar Abre os olhos, Senhor Desse cego Arranca os bloqueios Dos ouvidos Desse surdo, Senhor Porque se precisa ouvir Dez vezes Se com uma vez Já pode ser um tição Tirado do fogo O Espírito Santo Não precisa regar Dez vezes Basta que ele rega Uma vez E saltarás Para a vida eterna Passa, Senhor Nesta noite Eu te peço Não sobre a tua igreja Mas na cadeira De cada um, Senhor Na intimidade Pega este coração Na tua mão, meu Pai Aperta, Senhor Fale face a face Que tu vives, Deus Acha, Deus Acha, Deus Acha, Deus Glorificado Seu nome, Senhor Aleluia, Senhor Da guerra Este é o caminho Aleluia Este é o caminho Os céus só se abrem Com guerreiros Com esforço Com valentia E quando os céus se abrem Tudo muda Tudo se transforma Olha para a tua vida E entende que ela não está sendo O que Deus quer que ela seja O preço foi muito alto Para você viver o que vive Deus tem mais Muito mais Entenda Entenda que você não daria o teu filho numa cruz Aleluia, Senhor Aleluia Entenda Que este amor será sempre Eternamente inexplicável Aleluia Entenda Que ele nos transformou Nos retirou da morte Transportando-nos para o seio do filho Do seu amor E se não poupou o seu filho por nós O que mais não fará? Arranque Esquece essa questão De que Cristo morreu por nós Na cruz Sendo nós ainda pecadores Essa informação já é passada O que tens feito com ela? Se você tivesse entendido Que Cristo Jesus morreu por nós Na cruz Sendo nós ainda pecadores Quando você passasse Quando você clamasse O inferno tremeria Aleluia O seu entendimento está bloqueado O seu entendimento está obscurecido Aleluia Rasga as tuas vestes espirituais Nesta noite Rasga o coração A mente A alma Diante do que Deus tem proposto Entenda-se que você não tem Nem sequer comido migalhas Que caem debaixo da mesa Dos seus senhores Aquele que te chamou Para sentar a mesa Está dizendo que você Não tem comido Nem migalhas O que Deus tem neste lugar Ainda não pode realizar Porque tem gente Dormindo Dormindo e dormindo Ouve 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 Mas não faz efeito Não está fazendo efeito O que tem ouvido 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 Mensagem poderosa A mensagem só é poderosa Quando vidas se posicionam A mensagem só é poderosa Para aqueles que a absorvem E praticam Porque Deus te traz A um lugar como este Deus te trouxe A um lugar como este Porque a tua vida Depende deste púlpito Deus te trouxe A um lugar como este Porque a tua vida Depende deste púlpito Admite que eu estou Bem à frente de você Por isso sou o pastor Deste lugar Entenda de uma vez Por todas Tenha humildade Deus te trouxe aqui Porque eu posso dizer Se você está no caminho certo Ou no caminho errado A distância que nos separa É muito grande Não confunda um aperto De mão humano Com um aperto de mão espiritual Ele nunca aconteceu O que Deus nos tem dado Neste lugar Dá para consertar Não só a tua vida Mas a tua casa A tua família Nem teu pai Poderia te aconselhar Como eu posso Nem tua mãe Tem maior projeto Para você Do que o que eu tenho Dado pelo Todo poderoso Não adianta Porque ninguém Ouvirá a lei Sem que ela saia Da boca de Moisés Quem quiser viver Ilusão Que viva Digo mais Decanto Demantos Digo mais Não tem profeta Nesse ministério Nesse ministério Não tem profeta Além de mim E da direção Que ele tem posto Nesse lugar Brinca Que vai ver o resultado Deus tem posto Uma direção Nesse lugar E não existe profeta Nesse lugar Sem reconhecimento Desse púlpito Brinca mesmo Tudo tem sua hora Deus opera De muitas maneiras Dando a vida Ou dando a morte Ou dando Outras coisas Tem mais Nesse ministério Aqui tem pessoas Que tem entendido Muito mal As coisas Tem pessoas Nesse lugar Aqui Que alcançaram Glória E graça Da parte De Deus Mas isso Foi misericórdia Para se consertar E não se consertou Brinca Brinca É tudo mentira Que o filho de Deus Desceu nessa terra E habitou entre nós É mentira É conversa fiada Não teve filho de Deus Nenhum nesse planeta Ninguém derramou sangue Ninguém foi crucificado É tudo conversa fiada Não existe diabo Não existe demônio Está todo mundo Predestinado É isso mesmo Vai nessa mesmo Vai nessa Você tem dúvida De que satanás É vivo Pega comigo depois Alguns endereços De uns terreiros De macumba E vai lá E vai lá Nas sessões Que tu vai ver Como é terrível Ser escravizado Pelas patas Do diabo Passa em frente Aos cemitérios E veja aquelas pessoas Colocando comida E acendendo vela Meia noite É porque o diabo Não existe Abre a tua mente De uma vez por todas Para de brincar De cristianismo Quer fazer prova Quer fazer prova Quer fazer prova Agora eu te digo Você quer desafiar Esse púlpito Você quer fazer prova Faça prova Então Se amanhã Tu vai estar vivo O Deus da Bíblia É único Não brinque Pode brincar Com os outros púlpitos Por aí Mas um que Puxa a cadeia Que usa o gema Que recebe Revolver na cara Não brinca com esse não Um que senta Diante de juízes Promotores Para manter A palavra Do Senhor Não brinca Com esse não Esse púlpito Não sobrevive De presentes Eu não sou Filho de Samuel Eu não sou Parente de Eli Tem muito lugar Para se passear Por aí Aleluia 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 Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça em Senhor E como ser afim que cobre o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça em Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só os Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça em Senhor Mais e mais Mais e mais E como ser afim que cobre o rosto ante a Ti Escondo o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresça em Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só os Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Escute as pegadas As pisadas fortes e poderosas Ninguém atira pedra no templo do Senhor Porque perde o braço Aleluia! 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 Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça em Senhor Mais e mais E como ser afim que cobre o rosto E como ser afim que cobre o rosto Mais e mais E como ser afim que cobre o rosto 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 Para mim parece que comecei a caminhar hoje Nem o meu primeiro amor supera o que eu amo a Deus hoje Abro mão da vida Mas não abro mão da verdade do Evangelho Se tiver que chorar lágrimas de sangue Chorarei todo o meu sangue Mas não abro mão da verdade do Evangelho O Evangelho é inegociável Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Todos de pé E como ser afim que cobre o rosto E como ser afim que cobre o rosto E como ser afim que cobre o rosto E que diminua eu Para que tu cresças Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só os teus olhos me vê Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer No santo dos santos Só os teus olhos me vê Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Você gosta de ouvir verdades? Cessem as palmas, por favor Cessem as palmas, por favor Louva a Deus com teu coração Com teu entendimento Com a tua alma Louva a Deus com as verdades mais profundas do teu ser Louva a Deus com a tua humildade Louva a Deus com a tua mansidão Louva a Deus com a tua valentia Pra morrer por Cristo Jesus Eu vou te dizer uma verdade Que você talvez você talvez não goste de ouvir De manto de canto de canto de canto de canto de manto de canto de mantos Eu vou te dizer uma verdade Que talvez você não goste de ouvir Que talvez você não goste de ouvir E que milhares fiquem escandalizados por elas Eu vou te dizer esta verdade Você sentiu a presença de Deus? Está sentindo Deus na tua vida? Eu vou te dizer por que você está sentindo Deus na tua vida Você está sentindo Deus na tua vida? Porque eu estou aqui Quer a prova? Vai para outra igreja Estamos no último tempo da igreja Na última dispensação Na era do fim O fechamento vai chegar E todo fechamento de Deus tem chave de ouro Jerusalém, Jerusalém Que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados Quantas vezes quis eu como a galinha junto aos pintos debaixo das suas asas A juntar-te junto a mim Mas tu não quiseste, Jerusalém Por isso a raposa veio Louva, porque nós vamos encerrar Você ainda não recebeu de Deus nesta noite? Nesta noite não tem mensagem A não ser a que você já recebeu Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Como ser afim que cobre o rosto ante a ti O que os ser afim que cobre o rosto ante a ti O que os ser afim se proclamam, hein? Santo 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 Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E como ser afim que cobre o rosto ante a ti Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só os teus olhos me veem O que estás subindo A minha glória é o meu amor Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer A minha glória é o seu Mas Cid A minha glória é o meu É o meu Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Mãe, Acorte, Canto Mãe, Aconte, Canto EEEErzy, Senhor Hoje, T�ю ou S house, S amel Ter land, S não Selha, Geting Não, S Rights C loyal, S é Calvane, Ddo Amém. 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 Eu navegarei no oceano do Espírito. Amém. 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 O Senhor é o mundo do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito Que desce como fogo Fogo, fogo Vem como em Pentecoste Espírito Santo de Deus O Senhor é o mundo do Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste 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 Que me compreendeu Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste 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 Deus único, Deus soberano, Deus tremendo Deus ilimitado Deus que ama verdadeiramente E quando já não podes mais falar pelos ouvidos Fala direto ao Espírito Porque verdadeiramente Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Porém também podemos contemplar As Tuas lágrimas, Senhor Porque nem todos aceitam ser reunidos Como os pintos Debaixo das asas das galinhas E assim O Senhor também lamenta Pelos que se perdem, Deus Mas justo Deus Não poderemos deixar de declarar É, Benésia Pois até aqui nos tem ajudado, Senhor E bem-aventurado é o homem, ó Deus Que de Ti aceita a correção Por isso sonda-nos Vê se há em nós algum caminho mau E guia-nos pelo caminho eterno, ó Deus E que a nossa soberba Não seja mais forte Que a Tua Palavra E as Tuas misericórdias Ao Senhor toda honra Toda glória Todo louvor e adoração A graça do Senhor Jesus O nosso Salvador O grande amor de Deus O nosso Pai As doces preciosas consolações E a comunhão do Espírito Santo de Deus Seja na vida de todos aqueles Que não querem fazer do contato com Deus Um momento Mas sim uma eternidade E aqueles que assim desejam Declaram Porque a vitória é nossa Vamos em paz Em nome de Jesus